Fala pessoal ligado no Motu, Rafael Mioto aqui na área como sempre trazendo as principais novidades do mundo das motos e hoje o negócio é bombástico, nova geração da PCX chegando ao Brasil, agora PCX 160 e a gente vai falar de tudo, as modificações no motor, mais potência, o preço e tudo mais, mas é já já E eu já peço para você deixar o like se você gosta aqui do conteúdo do Motu, compartilha esse vídeo, comenta e não deixa de se inscrever aqui no nosso canal, que como eu sempre falo, a gente é um meio de comunicação independente a gente tem nosso site www.motoo.com.br e a gente não tem uma grande corporação por trás quem faz todo o conteúdo aqui do Motu praticamente sou eu e mais nossos colaboradores então a gente agradece muito o apoio de vocês, bora lá então falar da PCX 160 hein pessoal já era até esperado, em algum momento o PCX ele deveria ter essa evolução, a gente já via que esse modelo 160 já existia em outros mercados lá, principalmente da Ásia, até recentemente o ADV 150 que é o irmão aventureiro da PCX também já tem a versão 160, mas a primeira a desembarcar aqui no Brasil então é o PCX né, o APCX 160 que é a scooter mais vendida do Brasil a nova scooter conta com motor de 1 cilindro e 156 cm³ de cilindrada hein, com refrigeração líquida e agora 4 válvulas, o antigo PCX tinha 2 válvulas e agora quanto que rende? Rende 16 cavalos de potência o que dá aí cerca de 2,8 cavalos a mais do que o PCX 150 ó gente, às vezes eu falo o ou a, eu sempre confundo né é a scooter, mas vamos lá, é o PCX, a PCX, como vocês costumam falar aí e o que principalmente a Honda ressalta aí é que agora esse motor novo ele conta com a tecnologia chamada de ESP+, que é Enhanced Smart Power Plus entre os principais atributos aí dessa tecnologia ela busca reduzir o atrito interno né, melhorando a eficiência de acordo com o que a marca divulga as alterações aí do motor incluem o diâmetro do cilindro maior e uma elevada taxa de compressão, mas o curso foi reduzido e o motor ainda conta com o sistema que desliga automaticamente né quando você para o PCX ali um pouquinho no farol ele desliga automaticamente para economizar combustível e quando você acelera ele liga automaticamente o câmbio continua o CVT automático né, como era bem esperado também teve aí algumas atualizações de acordo com a Honda aí para ficar com um funcionamento mais redondo e um detalhe interessante é que a PCX 160 apesar da maior potência e do motor maior nos testes aferidos aí pelo Instituto Mauá de São Paulo o PCX 160 é até mais econômico do que a PCX 150 ele pode fazer aí até 44,5 km com 1 litro de combustível enquanto a PCX 150 fazia 41,4 km por litro é uma diferença interessante velocidade máxima hein a velocidade máxima da PCX 160 é de 111 km por hora enquanto a PCX 150 chegava a 99 km por hora e aí o que vocês estão achando dessas diferenças entre a PCX 160 e a PCX 150 falar de uma tecnologia bem importante que a gente vê aí nas motos de maior cilindrada da Honda todos os modelos de alta gama já tem mas recentemente a gente viu também chegando no Forza 350 que é o controle de torque da marca que a gente pode chamar aí também de controle de tração que tem a sigla da Honda que é Honda Selectable Torque Control HSTC e agora a PCX 160 tem ele mas não em todas as versões mais pra frente eu vou explicar os valores e a divisão das versões mas esse controle de torque ele está nas versões com ABS então é a versão ABS e ABS-DLX a CBS a versão de entrada não tem e o que ele faz? Ele tem ali sensores que calcula se o eixo da frente e o eixo da traseira está tendo alguma diferença de aceleração digamos que a moto estivesse começando a derrapar e ele atua evitando que você continue ali entregando todo o torque toda a força no momento que a roda traseira estivesse perdendo a aderência então é um controle de tração chegando agora na PCX 160 e os freios como eu estava falando a gente tem aí uma opção CBS de entrada que é aquele freio combinado quando você atua no freio traseiro parte dessa força também vai pra frente e esse sistema ele tem o freio a disco na dianteira e a tambor na traseira já as versões ABS que é o ABS só na roda dianteira ele tem freio a disco na dianteira e na traseira pessoal eu vou deixar aqui em um comentário destacado a reportagem completa com a ficha técnica completa da PCX 160 então eu não vou ficar falando aqui todas as medidas do freio então você pode ir lá no nosso site conferir aí todas as medidas todos os pesos, todos os detalhes técnicos da PCX 160 e o visual também mudou se você reparar aí tem aquela identidade da PCX só que ela está mais robusta tudo foi redesenhado as carenagens o farol dianteiro, o farol traseiro e agora o modelo ele é full LED então além da lanterna, do farol dianteiro toda a iluminação é com LED isso também mexeu um pouquinho com a plataforma ali onde você coloca os pés na PCX então ela está maior tanto lateralmente como longitudinalmente longitudinalmente o chassi também foi redesenhado aí para comportar todas essas alterações e uma mudança também considero importante é que a suspensão traseira ela foi alterada agora conta com um par novo de molas em três estágios e elas estão fixadas aí de uma maneira mais horizontal então quando a PCX começar a rodar aí eu quero ouvir de vocês o que vocês estão achando quem já tiver a oportunidade de andar na PCX se essa mola está fazendo diferença em relação à PCX antiga outra diferença é que também houve uma alteração nas rodas as rodas tem um visual novo aí na dianteira continua 14 polegadas mas na traseira agora é uma roda de 13 polegadas e a moto também recebeu pneus novos com uma medida aí mais larga e quando a gente fala de scooter não podia deixar de mencionar o baú embaixo do assento porque é isso que acaba atraindo muita gente para as scooters além do câmbio automático além dessa proteção que a gente tem do escudo da frente que não deixa a gente se sujar tanto mas a PCX ela aumentou o volume ali do espaço interno então ele tem agora 30 litros antes era 28 litros é um aumento interessante e ele comporta aí um capacete inteiro daquele tipo integral com tranquilidade e mais algumas coisas claro há também embaixo do painel naquele escudo atrás assim o porta-objetos foi redesenhado a Honda fala que está mais espaçoso e aí agora aquela entrada tomada de energia que antes precisava de um adaptador para encaixar o cabo agora não agora é uma entrada realmente USB o painel também é novo de LCD widescreen ele está mais lateralmente maior assim com um desenho novo apesar de parecer um pouquinho ainda o painel anterior e o tanque continua de 8 litros a diferença agora é que aquela portinhola onde você abre ali embaixo para abastecer tem um espaço reservado para você colocar a tampa do tanque então quando você tira a tampa você não vai ficar com ela meio perdida ali não tem onde colocar então ela tem um local bem certinho ali para você colocar uma coisa interessante também é que todas as versões agora da PCX tem lá o sistema Keyless que é a chave presencial então você não precisa colocar a chave na ignição é só deixar ela no bolso você vira ali a ignição manualmente e aí já pode ligar a PCX e todas as versões também contam com um alarme antifurto e agora vamos falar de preço a PCX 160 2023 ela parte de 15.460 reais a versão CBS a versão ABS ela custa 17 mil reais e a versão DLX ABS sai por 17.400 reais lá no Motu a gente mostra aí a comparação com o preço da PCX 150 e aí ela aumenta até 770 reais em relação a PCX 150 isso na versão CBS a versão ABS está 700 reais mais caro e a DLX ABS está 660 reais mais cara e a versão Sport ABS não está mais disponível na PCX 2023 pessoal eu sempre trabalho aqui com os dados divulgados pelas marcas então esses são os dados que a Honda está divulgando relação preço base distrito federal e isso então pode variar bastante eu gostaria de ter a capacidade aí de fazer um levantamento em todas as concessionárias do Brasil mas são centenas de concessionárias então fica difícil trazer uma coisa assim palpável para vocês então eu conto com vocês aí de cada região quem sabe qual é o preço aí trabalhado na concessionária da sua área fala para a gente aqui que aí a gente vai se ajudando cada um vai falando os valores para a gente ter essa noção de Brasil que é um país continental então a gente tenta trabalhar com esses dados divulgados porque é algo mais concreto mas eu sei que tem essa variação vai variar de loja para loja inclusive agora a gente vai falar um pouquinho da relação do PCX com a NMAX que é o rival da Yamaha com certeza a Honda é a líder aí disparada com a PCX mas a NMAX oferece um conjunto interessante com essa atualização eu acho que agora a PCX dá uma colada em termos de configuração na NMAX uma diferença ainda que a NMAX tem é que o ABS nela é nas duas rodas e ela tem uma versão única então você não tem a possibilidade de comprar uma NMAX com CBS algo importante é que a NMAX não tem o controle de tração que a gente já vê em duas versões da PCX então a diferença de preço mais uma vez é o preço divulgado pela fabricante a NMAX ela está atualmente saindo por R$19.690 com o preço de ABS de série nas duas rodas então é uma diferença considerável em relação ao PCX a PCX que aí claro comparando com a versão ABS que está R$17.000 a gente vê aí uma diferença considerável de valor mas aí é claro vai variar de loja para loja então eu conto com vocês aí também para passar para a gente quanto está sendo o preço cobrado pela NMAX na sua região bom pessoal espero que tenha falado aí as principais novidades da PCX 150 é muita coisa eu tentei reunir aqui para vocês mas se tiverem alguma dúvida deixa aí não deixa de ir lá no motu.com.br m-o-t-o-o .com.br que lá tem uma matéria toda escrita bem organizadinha para você rever aí os dados ver se está faltando alguma coisa e não deixa de dar aquele joinha então aí se você gostou desse vídeo e até a próxima e aí e aí Obrigado.